Música 50 milhões de pessoas são viciadas em internet. Só no Brasil foram registrados 4 milhões e 300 mil dependentes da web, segundo pesquisa realizada pela Universidade Americana La Salle. O problema que preocupa médicos chama-se transtorno de dependência da internet. Quando um internauta passa a ser considerado um ciber viciado e quais os riscos desse comportamento, são alguns dos assuntos da psiquiatra Carla Bica no primeiro passo de hoje. Se for por em horas, acho que umas 20 assim, o tempo que eu estou acordada é tipo 90%, é o tempo todo. As pessoas que estão expostas ao computador ou à internet, que pode ser via celular, via tablet, elas ficam um determinado tempo expostas a isso, que pode ser por várias coisas. Ou a pessoa vai em busca de informação, ou vai fazer um joguinho, ou vai ter contato com outras pessoas, ou vai preencher seu tempo, vai tentar se divertir, vai tentar ocupar o seu dia. Muitas pessoas, quando ficam expostas, elas começam a gostar ou ter maior prazer com aquilo. E isso vai tomando cada vez mais tempo do seu dia. Então tem alguns sinalizadores, alguns sintomas que nós chamamos, que preenchem os critérios para dependência. Eu me sinto mal se não tem internet. Eu acabei ficando um final de semana inteiro sem meu celular, porque eu esqueci o carregador de uma amiga e foi bem complicado. Às vezes não é nem por ficar mexendo, mas é só por estar ele perto, ligado. Tipo, eu não mexo em nada, mas tenho que toda hora ver se está ali, está ali, está perto. A pessoa fica cada vez mais tempo na internet, navegando no computador ou no celular. A pessoa fica muito incomodada quando ela não pode ter acesso à internet. A pessoa começa a ficar muitas vezes irritada. Ela começa a perder coisas na sua vida, deixa de lado situações familiares, de trabalho. Ela começa a ter menos prazer com as coisas da vida. Ela começa a ter pensamentos recorrentes sobre a hora de entrar na internet ou a hora de sentar na frente do seu computador. Ela fica muito incomodada com o que se chama na homofobia, que é quando a pessoa começa a ter medo, a pavor de estar num espaço que não tenha acesso à internet, ao sinal de internet. Muitas vezes o acesso à internet também está ligado a uma pessoa já apresentar alguns sintomas psiquiátricos, ou de fobias, ou de depressão, isolacionismo e outros sintomas assim. A adição à internet preenche os critérios semelhantes à adição às substâncias químicas. O que se chama? Ela é uma adição comportamental. São determinados comportamentos que a gente estimula áreas cerebrais, que são as mesmas áreas que as drogas estimulam. São determinadas áreas do cérebro que, estimuladas, elas vão dando a sensação, e muitas vezes conhecido como uma coisa que se chama mecanismo de recompensa. Cada vez eu vou querer mais daquilo, daquele comportamento ou daquela substância, para ter o mesmo prazer, para ter a mesma satisfação. O vício, que nós chamamos de adição à internet, ela, pelo aumento do acesso, ou mais tempo envolvido com esse comportamento, pode gerar muitos conflitos familiares, porque os pais deixam de lado os filhos, a mãe deixa de lado as crianças, a casa fica de lado, o trabalho, os amigos. Então, o mundo vai ficando mais estreito, mais restrito, e isso vai gerando problemas, inclusive algumas demissões e tudo, porque, às vezes, a pessoa não consegue nem segurar o acesso à internet no ambiente de trabalho, e isso é perigoso. As notas baixaram, está dormindo na sala de aula, etc., e você vai olhar, aí você acaba descobrindo algumas coisas interessantes, de que entrou no Facebook às quatro da manhã. Muitos pais que trazem aqui para a gente que os filhos estão caindo de sono na sala de aula, porque passaram a madrugada nas redes sociais. A internet também favorece as adições sexuais, por causa do acesso à pornografia, a sites de relacionamento, relacionamento sexual. Eu conheço um caso que, num jogo aparentemente inofensivo, como Animal Jam, ela foi assediada sexualmente, em que a pessoa perguntou se ela queria transar com ele, e a mãe só percebeu, porque a filha perguntou à mamãe o que ia transar. Ela também favorece ao trabalho compulsivo, porque muita gente começa acessando a internet para trabalho, e fica a dita isso. Ela favorece a adição a compras, ela favorece a adição a jogos eletrônicos, então são várias coisas, várias adições, que podem usar como via de encontrar esse comportamento na internet. Ela causa uma adição direta, a estar na web, mas também ela tem essas outras vias que eu acesso outras adições. A internet está na nossa mão, com o celular o tempo inteiro, então, tipo, larga a mochila, já tira o celular do bolso, responde mensagem, daí liga o computador. Eu preciso da internet, e como eu não tenho, eu sinto falta desse acesso, ou eu não tenho uma rede, ou meu computador estragou, ou quebrou meu celular, eu fico sem ele, eu fico muito assustada, e claro, eu desenvolvo dependência, e desenvolvo, então, a abstinência. Ela vai dar irritabilidade, insatisfação, desconforto, tristeza, ela vai dar perda de prazer. Nós temos hoje adolescentes que estão apresentando problemas de cervical, problemas de escoliose, cifose, a postura, nós temos tendinites, então, a parte osteoarticular está muito alterada pelo uso da internet, principalmente dos palm tops, dos celulares, também as pessoas que ficam muito tempo à frente de um computador, também tem esses problemas, muitas pessoas ficam muito tempo sem comer e sem tomar água, nós temos muitas vezes desequilíbrios hidroeletrolíticos, nós temos casos de desnutrição, nós temos vários problemas clínicos que podem decorrer deste uso. As pessoas, normalmente, vão largando os exercícios físicos, então, vão ficando pessoas sedentárias, também temos alterações de exames, nós temos mais predisposições às doenças clínicas, como diabetes, hipertensão, porque a pessoa se descuida muito da saúde. Os pais têm o hábito de botar as crianças em frente ao televisor. Muitas pessoas, até hoje, desenvolvem adição a séries, pelo comportamento em si. Bom, tu ofereceres para uma criança um tablet, quando ela está incomodando, ou no restaurante, como a gente vê, muitas crianças muito pequenas brincando, elas vão ter mais acesso a esse aparelho. O que acontece? Quanto antes eu tiver acesso, e eu tiver algum risco na minha genética, eu tenho um reforço ambiental, que é esse uso que a minha mãe, meus pais, meus familiares estão me expondo, ou propriamente a escola. Então, esse uso tem que ser regulado, não pode ser ofertado para a criança como uma substituição ao prazer, ao brinquedo. Eu tenho filha de 13 anos e de 10, e assim, a minha filha de 10 anos não tem Facebook, e ela é considerada uma aberração na sala de aula dela. E eu digo que 10 anos não é idade para ter Facebook. A minha filha de 13 tem Facebook e eu tenho a senha. Então, assim, ela ainda não tem idade para ter domínio de muitas coisas. Então, eu acompanho, em certa medida, as postagens dela, o tipo de vocabulário, com que pessoas ela aceitou ou não aceitou. Uma camada importante dentro da internet são os nossos adolescentes, na idade de 14 e 18 anos, por estarem muito expostos, tendo uma oferta muito grande, tanto de TV, de sites, de jogos, de filmes, tudo eles têm acesso a séries muito antes, a compras, a roupas, tudo isso muito precocemente. Então, sim, nós podemos estar auxiliando as nossas crianças a desenvolverem uma adição à internet com esta facilitação ao acesso. A gente está lá e quer jogar, quer jogar, e às vezes o tempo é tão grande, mas às vezes pra gente o tempo é tão pequeno. A gente chegou uma partida, ou a gente chegou cinco, e foi cinco horas, quatro. A prevalência é maior entre meninos e homens de adição a jogos eletrônicos, em que a internet é só a via de acesso a esses jogos. Como é que eu percebo essa diferença? São adolescentes e tudo, que investem muito em computador. E aí, o que acontece? A adição deles é especificamente ao jogo, não é à internet em si. Então, o que eles fazem? Eles têm contato com pessoas do mundo inteiro e, normalmente, isso tem a competitividade, que faz com que eles tenham mais esse estímulo à adição, que é competir com outras pessoas em outros lugares do mundo e poder vencer. Isso é um grande fator de adição a jogos eletrônicos. As nossas amigas, a gente vai na casa do outro e tá tudo no celular, tipo, não faz sentido. Tá todo mundo junto, mas, mesmo assim, tá no celular. Essa adolescente ou essa criança que está exposta a um computador, que tá vivenciando mais o mundo através do computador, em que os seus relacionamentos são feitos através da internet, é uma criança que está menos exposta ao desenvolver, a habilidade para lidar com a vida. Então, nós temos um grande predisponente a desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Por quê? Porque são crianças que vão estar restritas e não vão ter essa descoberta que nós precisamos com o desenvolvimento. Muitas crianças, muitos adolescentes chegam à internet para lidar com algum problema pré-existente, com algum sintoma psiquiátrico pré-existente. Então, é um adolescente fóbico, social, ou é uma criança mais deprimida que descobre um meio de estar ocupado, de estar vivendo outra coisa, em que ali ele fica no mundinho dele. O risco é importante e, normalmente, as pessoas, ou as adolescentes, e, mesmo, os idosos, a pessoa que é dita à internet, ela, normalmente, tem ou desenvolve um sintoma psiquiátrico associado. No primeiro passo da próxima semana, a gente continua falando sobre transtorno de dependência da internet. A psiquiatra Carla Bica fala sobre essa mania da selfie e também sobre as formas de tratamento da ciberdependência. Até lá! Legenda Adriana Zanotto